A sociedade brasileira é uma das sociedades mais desiguais do mundo. A gente observa que as escolas públicas ensinam, o cara sai com o diploma, mas não consegue passar em lugar nenhum. Isso é histórico, lamentavelmente. Aliás, deveriam... É lógico, tinha que mudar. Tinha que mudar. Isso é um absurdo. Eu estudei em escola pública, quando cheguei no colégio privado, me chamavam de ser idiota. Corajoso foi meu irmão que pagou o colégio privado caro para mim. Mesmo o pessoal me chamando de ser idiota, eu tirei 0% de bolsa, enfim. O que acontece? É importante as pessoas saberem que o que derrota o ser humano, principalmente... Isso é importante eu dizer aqui. Está aqui, olha. Abaixe a autoestima. Por isso que Deus falou para Josué muitas vezes, esforça-te nessa passagem citada pelo irmão Jonathan. Tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo. Então, tem que ter bom ânimo. Não pode deixar afetar a mente, a autoestima, não deixar se destruir. Por que eu estou falando isso? Depois de muitos anos de sala de aula, de palestra, pessoas que assistem minhas palestras pela internet, até fora do Brasil, me mandam um retorno. E onde as questões são atingidas positivamente? Na autoestima. Querido, olha só. O mundo é difícil, o mundo é desigual. Quando eu falo para você que a tua escola pública não ensina nada para você, eu não estou te humilhando. Eu estou dizendo o seguinte, olha, se prepara, você vai ter que correr por fora. Foi o que eu fiz. Eu não tive cota para nada. Poderia ter, porque na época não tinha. Lute, se esforce. O país, olha só, o irmão que é negro, 90% dos moradores de comunidade são negros, pobres. E 90% dos presídios são negros também. Isso é igualdade? Isso é igualdade? Está tudo certo? Está legal? É isso aí? Se você tem alguma espécie de preconceito que está sobre você, luta, vence. Não deixe as pessoas te derrubar. Nessa hora, a fé e a palavra de Deus faz muita diferença. Não deixe as pessoas te derrubar.